Como que a Qualcomm Ventures está sendo estruturada aqui no Brasil e quais são seus planos de curto e médio prazo? Perfeito. Qualcomm Ventures é o braço de investimentos estratégicos da Qualcomm. A gente busca empresas que estejam desenvolvendo soluções, tecnologias, etc. Que venham de alguma certa forma aumentar o mercado da internet móvel, novas soluções, novas experiências. Então a gente tem várias áreas de focos e estamos buscando oportunidades. O que eu já fiz? Eu já mapeei o mercado, fiz uma apresentação pra equipe lá, olha, o que está acontecendo, que tipo de investimentos que estão ocorrendo, quem são os investidores, quem são os players, que tipo de startups que tem e a partir disso eu propus, olha, eu acho que é interessante a gente participar nesse tipo de oportunidade. Então, digamos assim, propus uma estratégia de investimento de como atuar no mercado e a gente passou a executar isso. A gente tem um foco um pouco mais pra real estate. Então, mais ou menos dois terços do que a gente fez no ano passado, por exemplo, foi Seed e foi Series A, que é a primeira rodada institucional que uma empresa recebe. Então, o muito legal disso é que a gente tem um programa formalizado de capital semente. O que significa isso? Significa que eu posso estar... É raro, eu não vou, provavelmente nunca vou fazer nada sozinho, mas achar um outro investidor e falar, vamos dividir um cheque de um milhão de reais, você põe 500 mil, põe 500 mil, ou você põe, dividir um cheque de 600 mil reais, você põe 300 mil, põe 300 mil e vamos ver se essa ideia começa a andar. Geralmente, a gente, obviamente, busca uma equipe que a gente acredita que vai conseguir executar, busca alguma forma de traction, mas a gente está disposto a entrar numa empresa nesse estágio bastante incipiente, que não é comum. Então, de novo, estamos buscando empresas nesse estágio, mas ao mesmo tempo tem empresas já estabelecidas grandes, que eu estou olhando, estou conversando, e estou propondo, inclusive, que a gente faça o investimento pelo tamanho delas, pelo que eu acho que eles podem ser uma plataforma interessante para a gente trabalhar com eles e ajudá-los a trazer novas tecnologias ao mercado. Mas quais são as áreas? Você pode dizer, Cintia, é aplicativo, é mobilidade? E já tem alguma empresa que você pode dizer assim para mim, olha, com essa empresa a gente deve fechar um anúncio logo ou não? Você sabe disso, né, que eu não vou falar, porque nesse business aqui, um dia eu só fechou, quando fechou eu tive todos os pingos no Z, tudo assinado. Então, já vi muita transação descarrilhar na última hora, então, é praxe, ninguém vai falar, né? Boa tentativa. Enfim, a gente, nosso foco, a gente investe globalmente, a gente investe em infraestrutura, eu vou falar os temas, depois eu vou expandir um pouquinho. A gente investe em infraestrutura, a gente investe em dispositivos, componentes, a gente investe em software aplicativos e a gente investe em algumas verticais. Para o Brasil, é muito mais provável que a gente vá achar software aplicativos do que, por exemplo, componentes ou dispositivos. Não significa que não vamos achar, não significa que não vamos fazer. Se a gente achar coisa interessante, faz. O que é infraestrutura? Infraestrutura é essa noção de que, e o Paul Jacobs falou hoje, o ministro falou, todo mundo sabe, a indústria como um todo, ela precisa melhorar a capacidade das redes, etc. Existe muita empresa com tecnologia, seja small sales, seja empresa desenvolvendo algoritmos para você ter uma eficiência de espectro melhor. Então, a gente tem investimentos lá fora nesse tipo de empresa, que faz com que a capacidade das redes melhores a um custo mais baixo. Então, isso é uma área de interesse. Tem, por exemplo, uma empresa que está no meu radar, tive uma conversa inicial, muito pouco, não dá para dizer se é interessante, se não, mas tem empresa fazendo isso para o Brasil, por exemplo. Dispositivo. Tem vários dispositivos, por exemplo, dispositivos médicos, né? Cada vez mais você tem, falou-se também hoje, sobre a importância da saúde móvel, a questão de você monitorar pacientes crônicos, etc. Então, você tem hoje dispositivos que basicamente tornam o seu telefone um eletrocardiograma, troca eleito, faz com que ele se torne um glicosímetro, esse tipo de coisa, e aí o paciente é monitorado remotamente pelo médico ou pela seguradora dele, etc. Então, isso pode ser interessante, né? Software aplicativos. Aí você pode ser consumer, pode ser enterprise, e a gente tem interesse em ambos os lados. Se a gente achar empresas que estão trazendo soluções ao mercado, que faz com que barreiras de adoção diminuam, que faz com que você crie novas experiências interessantes, etc., temos interesse, sim, em investir, né? Falou-se muito hoje também no sexto sentido digital, né? Hoje de manhã. Por quê? Porque hoje um telefone tem vários sensores, etc., você passa a combinar inteligência do telefone, e você realmente passa a ter modelos de uso de aplicações que a gente nunca imaginou, né? Então, isso é de interesse para nós, tá? E, enfim, estamos interessados em usar tecnologias digitais para melhorar o mercado de saúde, para melhorar o mercado de educação, transportes, enfim. A gente vai procurar tudo que é tipo de empresa nesse sentido. Carlos, o que uma empresa brasileira que está interessada em receber o investimento, que acha que tem capacidade para receber um aporte, ou para pelo menos sentar e conversar com vocês, deve fazer? O que essa empresa precisa apresentar? Tá. Essa pergunta é longa, né? E, aliás, é tema do painel. A gente vai ter um painel agora, daqui a pouquinho, vai ser bastante o tema do painel. Tipicamente, o investidor, ele busca algumas coisas, né? Ele busca uma empresa, no mínimo, com produto interessante, um produto que tenha um diferencial e que tenha alguma sustentabilidade nesse diferencial, ou seja, que alguém não copie fácil e aí a empresa deixou de ser competitiva. A gente busca empresas que estejam desenvolvendo alguma coisa, que esteja algum mercado grande, né? E grande é assim, essa empresa tem potencial de ser uma empresa de 100 milhões? Isso é importante, por quê? Porque, como investidor, o investidor, no momento que ele está investindo, ele já está pensando como ele vai sair. Nós não somos um fundo que tem começo, meio e fim. Nós somos um fundo evergreen. Então, para nós, a pressão é menor. Mas, como a gente co-investe com os investidores e como, eventualmente, na verdade, a empresa vai ser interessante se ela conseguir passar para o próximo patamar, né? Seja lançar em bolsa ou seja ser comprada por uma empresa maior, etc. Isso é uma consideração importante. E, para isso, o tamanho do mercado é importante. Ou seja, uma empresa de nicho pode até ser uma solução legal, uma empresa rentável, etc. Mas você vai ter dificuldade de sair. Então, a gente busca produto interessante, tamanho de mercado, enfim, sustentabilidade do modelo de negócio. O modelo de negócio interessante, eficiente, né? Empresa, tipicamente, que não requer muito capital. Capital é caro. Capital é caro no Brasil mais ainda. Então, a empresa que é mais para serviço, mais para software, é mais interessante. E o fundamental, e antes de todas essas considerações, é a equipe. E a equipe é aquela questão, pô, o que esses caras já fizeram? Não necessariamente tem que ter... Quanto mais conhecimento do setor, melhor. Mas, às vezes, você pega um cara com estamina e maluco e acha que vai dominar o mundo e domina mesmo. E a gente tem casas no mundo em que isso ocorreu, né? De empreendedores jovens que não tinham experiência, mas que deram muito certo. Então, não... Mas se você tiver uma equipe que já trabalhou junto, uma equipe que é complementar, tem características complementares, né? É muito comum você pegar três colegas de faculdade, todo engenheiro, todo programador, querer fazer alguma coisa. Mas são todos técnicos, e talvez não tenham... Você precisaria complementar essa equipe com um cara que tem capacidade de vender, com um cara que entende um pouco de administração, etc. Então, enfim, isso tudo é interessante, esse conceito de você ter uma equipe em que a gente acredita. Porque, fundamentalmente, você pode ter o melhor plano de negócio do mundo, posso te garantir que ele vai mudar. As coisas mudam muito rápido. O plano de negócio é importante para ajudar a equipe a entender o mercado em que eles estão, quem são os competidores, qual que é a oportunidade, qual vai ser o go-to-market deles, como que eles vão tentar atacar o mercado. Tudo isso é muito importante para o empreendedor parar, pensar e sentar. Mas as projeções em si, na verdade, muito raramente elas são, de fato, executadas. E muitas vezes o cara começa, vou tentar vender para cá, não dá certo, ele dá uma viradinha para lá e consegue vender. Então, e para isso é importante você ter uma equipe que, de novo, tenha essa flexibilidade, tenha tenacidade. A gente gosta de equipes que ouvem, porque às vezes você acha que tem um cara que acha que sabe tudo e aí fica um pouco mais difícil, porque, de novo, muito dessa indústria de venture capital, a gente está falando da indústria de construir empresas. E isso se constrói a várias mãos. O empreendedor é parte da equação, o investidor é outra parte. O investidor bom traz muito mais do que dinheiro, ele traz conhecimento de setor, ele traz, enfim, conexões, etc. Ele realmente está lá ajudando a montar estratégia para a empresa. Então é isso, a combinação de equipe, de produto, de mercado, de modelo de negócios, de você ter visibilidade de saída, são esses, diria, esses cinco elementos básicos que a gente busca. O Brasil está num momento muito especial. Acabou de ser anunciado o plano TI maior, que é um plano de incentivo a software do governo Dilma, e onde as startups têm um papel de grande destaque. E há uma preocupação com nichos de mercado, segurança cibernética, petróleo, com a ideia de produção local de software, de empresas que invistam aqui. Como é que a Qualcomm Ventures pode entrar nessa nova estratégia, onde o Brasil olha para as startups com um olhar diferenciado? A gente, obviamente, vai tentar se aproximar desse esforço, ver quem está fazendo o quê, tentar apoiar a iniciativa. É muito legal, de novo, o ecossistema de investimentos como um todo, hoje ele é muito mais robusto do que ele foi há cinco anos atrás. Não precisa ir muito longe de atrás. Hoje você tem vários players, várias pessoas, vários grupos tentando construir, etc. Então, voltando ao tema de construção de empresas, quanto mais gente tiver para ajudar, eu acho que é melhor. Então, a gente vai tentar, a gente vê isso com bons olhos, a gente reconhece a importância de startups. As startups são as empresas que trazem inovação ao mercado, são as empresas que criam novas experiências, novas soluções, não só as startups, mas, por definição, uma startup é isso. Então, a gente quer estar perto desse movimento e quer ver como a gente pode apoiar, inclusive analisar as empresas que vão estar ali, ver se tem um fit com a gente, e se faz sentido investir. Há um projeto da Qualcomm, quer dizer, em cima de uma ideia da Qualcomm, que é o 0800 BR, que a Minicom está fazendo piloto. Esse é um projeto, a banda larga pré-paga. É uma ideia que a Qualcomm Ventures poderia vir, por exemplo, a incentivar, a negociar, a ver como ela poderia atuar? É interessante. Eu não olhei para esse mercado com esses olhos. Eu acho que, assim, uma resposta mais genérica, se algum empreendedor independente tiver alguma ideia de, olha, eu quero montar um negócio para servir essa oportunidade de mercado. e está aqui o meu modelo de negócio, está aqui como eu vou fazer dinheiro, etc., muito provavelmente seria baseado a base de publicidade, né? A gente, com certeza, passaria a olhar assim, né? Hoje tem essa pergunta. Eu acho que a ideia do 0800 Internet é fantástica. Eu acho brilhante. Mas a conta vai ter que ser paga. A gente imagina que, em primeiro instante, seja um serviço de governo e o governo paga. Mas se a gente quer, de fato, ter empresas oferecendo esse modelo de negócio, né? Toma aqui, olha, toma 10 minutos de internet, mas assiste uma propaganda no começo, uma no fim, né? Que possa ser interessante. Isso pode ser que empresas passem a criar o mecanismo de, digamos assim, o marketplace para vender esses espaços de publicidade, né? Isso pode ser de interesse, sim.